Música Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blog Jalé aqui no Youtube Bom, na verdade eu estou trazendo um vídeo hoje a pedido de um inscrito Se eu não me engano o nome dele é Ronaldo E ele pediu, me desculpa viu se o seu nome não for Ronaldo Porque eu estou lembrando aqui da mensagem que você me mandou e acabou que eu apaguei ela sem querer Mas enfim, estou atendendo o seu pedido aqui E ele quer saber como funciona salvar jogos em nuvem no Xbox One Ou como funciona o salvamento dos jogos em nuvem no Xbox One Bom, é o seguinte moçada O salvamento de jogos em nuvem do Xbox One Ele é automático desde que você esteja na live conectado E assim, se você tem mais de um Xbox, por exemplo Tem uma hora, igual tem um amigo Rafael que tem o Xbox One dele na praia ou na cidade A conta é sincronizada automaticamente desde que esteja recarregada nos dois consoles E se você está jogando lá, ele vai salvar automaticamente em nuvem Quando que ele vai salvar no seu console local? Quando você estiver offline E aí vocês devem se perguntar Mas de vez em quando, Leo, aparece uma mensagem Falando Você deseja salvar Continuar da onde salvou os seus jogos Quando acontece essa mensagem É porque você estava jogando offline E ele está voltando a salvar os jogos em modo nuvem Ou seja, conectado a Xbox Live Daí você tem que escolher da onde você quer continuar Você quer continuar da onde você parou? No modo offline ou no modo online Entendeu? Aparece esse erro aí corriqueiro E agora eu vou mostrar pra vocês Como gerenciar esses jogos salvos em nuvem Ou no console Já na dashboard do Xbox One Beleza? Aguenta aí Bom, galera, voltamos Estamos aqui no Xbox One E agora eu vou ensinar vocês A gerenciar esses jogos salvos Que já estão salvos Ou em nuvem Ou então localmente No seu console Vocês vão apertar Vão pro menu do Xbox Pra área de trabalho dele aqui Vão em meus jogos e apps Depois, dependendo do jogo Que você quiser gerenciar Ou excluir algum conteúdo Vocês vão clicar em cima dele Com o botão menu Ou equivalente ao start Gerenciar jogo Coloquem pro lado aqui Esses são os meus dados salvos Relacionados ao Battlefield 4 Seja no modo campanha Ou no modo online Tirando os conteúdos extras Que eu estou falando Tirando os conteúdos, por exemplo, DLC Já vai cair direto pro seu console Estou falando Arquivos que foram salvos automaticamente Beleza? Então é basicamente isso Não tem muito segredo Queria agradecer o inscrito Que pediu pra eu trazer O tema pra vocês Achei bastante válido Interessante E pra você que quiser Que eu adicione Na live do Xbox One Ou 360 Vocês vão me adicionar Lá no blog Halé Na live Com a gamertag Aliás Com a gamertag Blog Halé E vão mandar a seguinte Mensagem pra mim Leo, sou inscrito No seu canal Gostaria que você Me adicionasse como amigo Beleza? Depois de ter puxado Sua ficha na Polícia Federal Na Civil e Militar Brincadeira Vou adicionar vocês lá Beleza? Pra você que quiser Me seguir no Twitter É arroba Blog Halé Pra você que quiser Me acompanhar no Facebook É facebook.com Barra Blog Halé E pra você Que tá afim De estabelecer Um contato Comercial Comigo É bloghalé Arroba Hotmail.com Assim a gente pode Iniciar uma parceria Legal e divulgar Aqui no canal Beleza? Ah, peço A vocês que acompanham O canal Pra darem uma força No vlog Halé Que tá começando agora Que são vídeos Direcionados Pra notícia Do mundo gamer E espero que isso Vai agregar Na vida de vocês Nessas notícias E assim a gente pode Trocar uma ideia Vocês podem mandar Comentário lá mesmo Que eu respondo E a gente Podem sugerir Tema também Beleza? Então deixe seu like Seu favorito lá Assim vocês ajudam Bastante o canal E se você não é inscrito Se inscreva Beleza? Então aquele abraço Fiquem com Deus Fui moçada Valeu! Tchau